Você me deixa na loucura, sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural, começar já fácil terminar Esfriar a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tentar me perdoar Tentar me perdoar Manda onde eu deixo a ver se tem saudade do seu corpo de voz Você é uma lona pra saber se ainda pensa em nós De rupa, beba, flora, amor, pode voltar, que ainda tem Manda onde eu deixo a ver se tem saudade do seu corpo de voz Você é uma lona pra saber se ainda pensa em nós De rupa, beba, flora, amor, pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Tudo bem, vai ser melhor só Você teve que ser assim, que pensando bem, nunca existiu nós Só que pensei na gente lá que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor, você pensando madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Pego do seu lado, eu me sigo tão sozinho Agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Pego do seu lado, eu me sigo tão sozinho Pego do seu lado, eu me sigo tão sozinho Tchau, tchau Talvez a gente se encontrou na hora errada Agora não conhece a tropa de favor Mas não, não conhece Mas não, não conhece Mas não conhece Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Menor eu e tal Menor eu e tal Menor eu e tal Mas não conhece Menor eu e tal Menor eu e tal Menor eu e tal Menor eu e tal Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e de prazer Eu já te superei, certeza eu superei Mais uma da mensagem, outra vez, não é cair Eu já te superei, certeza eu superei Mais uma da mensagem, outra vez, não é cair Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir Eu já te superei, certeza eu superei Mais uma da mensagem, outra vez, não é cair Eu já te superei, certeza eu superei Mais uma da mensagem, outra vez, não é cair Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria pedindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll Esse é o HG Santana Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Na minha gelada Agora eu estamos Eu sou um deficiente E muito, muito bonito Eu tenho um delicioso E muito, muito bonito E muito, muito bonito hariçó Mas que eu perce council da aliança do meu dedo é Psicípio ps� Mas o que teacho Serem com que oonte Sejam com que eu pegue A marca de sol din Shake Só que meu dedo me gosta E ela me coxou nesse bem A boi ainda tem O cheiro que eu fico E a noite ainda tem ela O cara que ele tem que gosto Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô Da minha cheiro A gente conhece a tropa do famoso A nono conhece A gente conhece Ebene cooling Em homenagem à saudade Que eu tô Da minha cheiro A gente conhece A noite ainda tem Que eu tô Da minha cheiro E Tudo que é bom durar, tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, os dias são ruins A vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Dá mais uma praça pra gente lembrar O gosto do seu verde, não é cheio Os sentimentos assim, é dó de apagar Abre essa porta, deixa eu entrar O gosto do seu verde, não é cheio O meu sentimento assim, é dó de apagar O meu sentimento assim, é dó de apagar O meu sentimento assim, é dó de apagar O meu coração já tatuou você E mesmo sem querer, não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais uma praça pra gente lembrar O gosto do seu verde, não é cheio Os sentimentos assim, é dó de apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais uma praça pra gente lembrar Abre essa porta, deixa eu entrar Aqui só não sabe o por lá, tô indivíocentor